Música 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 Pelo amor de sua sombra de seta Eu quero te dar um peito certo Pegar a roupa bem, aqui com Black Miss A vela do mar da vela, joga o que eu sou de vocês Uh, uh, Black, sova Cala, velha Uh, uh, Black, sova Ela vem você e não guarda a sua roupa Uh, uh, Black, sova Uh, uh, Black Uh, Black, sova 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 Um, Black, sova Um, Black, sova Qualquer a parte da cidade Você vai ouvir falar A respeito dele Pode ser da zona ou presa Um, que eu te perdoe a roupa bem, tá E se for ver a parte da cidade Você vai ouvir falar A respeito dele Pode ser da zona ou presa Pode ser da zona ou presa Você vai ouvir falar Um, que eu te perdoe a parte da cidade Você vai ouvir falar Um, que eu te perdoe a parte da cidade Você vai ouvir falar O que eu te perdoe a parte da cidade Você vai ouvir falar Um, que eu te perdoe a parte da cidade Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai